E agora, forjando uma DR. Aquelas DRs que acontecem quando os casais estão na fase em que eu estou. Quem é o mais ciumento de vocês? Virgínia. José Felipe, com certeza, você. Você é chato de ciúme, José. Eu não posso nem olhar pro lado que você já começa. Ah, e você? Eu o quê? Não deixa eu sair de casa, velho. Eu não deixa eu sair de casa, você que não quer sair de casa. Eu brinco com você pra gente sair. Que? É, eu falo pra gente viajar. Você tá namorando outro, então. Você tá namorando outro. Eu tô namorando outro? Quem, meu filho? Você é eu? Você. Ah, pelo amor de Deus, gente. Ciumento. Tá doido, pai. É... A brinca foi um pouco real, né? Brigaram mesmo? Aham. Eu amo. Viraliza tanto. E agora, discutindo, mas lembrando que tem uma bebê dormindo ao lado. Qual a atividade da fazenda... Peraí, desculpa, tá? Qual a atividade da fazenda que vocês mais gostam? É bom pra não chorar. Segura a mão, segura a mão. Você fez como se fosse um cavalo, né? E agora, fazendo um drink da coqueteleira. Qual o presente mais estranho que vocês já receberam? Eu recebi um cachorro. Eu recebi uma calcinha usada. Como é que você sabe que tava usada? Jogou em cima do palco, eu cheirei. Qual que eu caí pra trás? Vocês são super jovens, são super modernos. Ao mesmo tempo, vocês casaram com um pompe tudo, né? Com um casamento bem tradicional. Foi. Vocês são jovelhos? Eu acho que eu sou... Eu sou mais... Eu sou meio... Tradicional mais ou menos, né? Tô aqui pensando em casamento tradicional. Não teve isso, não? Foi online, né? A roteirista filha da puta. Online? E você me falou que era tradicional? Tradicional foi online. Mas eu sou um novo velho. Eu gosto de ficar em casa. Nossa, Zé Felipe... Mano... Ele só... Por eles, pode ficar em casa. Eu sei. Eu sei que eu vou chegar aqui amanhã, vai tá outra pessoa, vai tá... Zé, a gente vai começar outra entrevista. Ele tá aqui normal, vivendo a vida. Eu gostei. O que você mais gosta na sua vida com o Zé Felipe? Ai, tudo. A nossa rotina. Amo a nossa rotina. Amo que a gente é muito parceiro. A gente... Tudo. E Zé Felipe, a mesma pergunta, se é que você lembra. Não, a Virgínia... A Virgínia também é muito parceira. Não vai responder a mesma coisa. E a Virgínia também me... Me ajuda muito, porque eu sou meio acomodadão desse jeito aqui que você tá vendo, sabe? E ela me puxa. Então isso é bom. Me ajudou bastante. Vocês acordam tarde pra caramba? Eu acordo onze. Caralho, cara, muito herdeiro mesmo. E quem pagou as contas de vocês? Zé Felipe, Virgínia ou Leonardo? Então, que ele me deu quinhentos mil pra engravidar, né? Você sabia? Sério? Porra, posso... Me come um minuto? Caralho, quinhentos... Ah, falaram isso de vocês? Falaram. O Leonardo me deu quinhentos mil porque o Zé Felipe era gay. E o nosso filho foi em seminação artificial porque ele é gay. E eu recebi pra engravidar. Eu não importei... Chamar de gay, claro que não. Mas só que eu falei, vai, esse cara não vai tirar meu mérito, não. Conquistou ela mesma, não foi por... Fui eu mesma. Falei, não, amigo, calma. Você já era fã do Leonardo? A mãe dela. Eu? Minha mãe é... E o Leonardo tem cara também de se andar pra lá da casa, né? Ah, sim. Quando o nosso casamento tradicional ele foi de regata. Aí é mal vestido aí na casa, sabe? Quer dizer... Bom, eu agora vou fazer então, pra saber mais sobre a intimidade de vocês, aqueles quadros que tem em todos os lugares, mas somos um pouquinho mais escrutos. Esse é o quadro Quem é Quem. O quadro é simples. É normal. A gente roubou de outra pessoa. Então, vou fazer perguntas... A senhora, a palma já acabou, já tem muito tempo. Ela continua. Eu vou fazer perguntas, vocês fechem seus olhos e vocês apontem se for pra você, pra mim. Isso. Quem fica mais tenso quando chega notificação? De quê? Da justiça que não é, né? Quem geme mais alto? Quem besunta tanto o azulejo que parece uma pintura de Romero Brito? O que é besunta? A pessoa fala que é Romero Brito. Quem acha que a relação vai durar mais dois anos apenas? Quem tem o pau maior? Quem fica mais no Max Vídeos? Quem é mais filho do Leonardo? Quem é Marcuzão? Quem é o quê? Marcuzão. Que que é isso? Isso não sei dizer, que vou ter que citar nome de ator. Não vai dar. Aqui não vai dar pra mim. Quem chega ao orgasmo mais rápido? Isso é Felipe, fazendo a linha. Quem não queria estar aqui? Tem razão. Você é bem fofoqueiro, né? Eu gosto, né? Vamos tentar descobrir aqui umas fofocas, pra ver se dá. Pra ver se tem, se você solta, se você cai nessa. Como um pato, vamos ver. Qual o maior barraco que você já viu? Não precisa citar nomes, não. Barraco? Você me ajuda bastante. Barraco que você já viu. Nossa, foi um lá em Salvador. É de traição? Pai, pelo jeito que a mulher tava lá. Eu acho que era, viu? Que ela tava meio agressiva. Faz assim e fala. Não, não vou falar não. Ah, eu te imploro. Só o nome. Só quem afirma de alguém aqui na TV aberta? É uma mulher grandona. Hortência? Ok. E quem usa mais autotune? Rosa, velho. Quem usa mais... De cantor? Ah, mas de pediatra, eu não sei. Não. Não, tem vários. Eu acho que todos, né? Usa. E tem artista, por exemplo, que não pode se cruzar dessas duplas? Que não se suportam, mas tem que fazer a linha? Um que não... Dupla que não se suporta. Tem dupla sertaneja que não se suporta? Tem. Ah, querido. Que não se suporta, é? Tem. E tem que estar lá junto. Não, esse fica... O sertanejo não é aquela coisa, ah, amigo, eu sou uma musa. Não tem isso. Até alguns são brigados. Tem uns brigados. Tem uns que não... O que você quer meu? Você quer minha vida? Você é o quê? Mas você me fala um nome desse. Pelo amor de Deus. Pai, tem uns que é brigado. É esse mesmo aí. Minha mulher do outro aí. Esse aí, eles não... Ah, eu sei quem é. Querida, eu vomito aqui um frango. Um frango. Eu nunca há mais de 15 anos que eu guardei. Da quinta série eu vou poder vomitar agora. Você me contar quem é. Aqui também tem muita estética de briga? Não, aqui não tem amizade. Bom, eu quero saber mais sobre essas fofocas no Zé Fifi News. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Zé Fifi News, o seu jornal de fofoca das celebridades. Cadê minha parte? E na edição de hoje, temos novo clareamento dental de Gustavo Lima. Diminui a conta de luz em Goiânia. Agora, a cada sorriso do cantor, um bairro da capital iluminado por mais uma semana consecutiva. Após a harmonização facial, Queixo de Eduardo Costa passa a ser utilizado como nova pista de pouso do aeroporto de Goiânia. A expectativa é que até semana que vem o Queixo receba voos internacionais. Tiago Silva faz cirurgia para aumento de pênis. E declara, possa abandonar o microscópio e passar a usar apenas uma lupa. Luan Santana faz suposta rinoplastia, mas Web dispara. De que adianta resolver o nariz se ainda está com esse coque? E por último, depois de um tempo sumido, Tiago York decide, enfim, que vai passar mais um tempo sumido. E termina, sim, mais uma edição do Zé Fifi News. Fiquem agora com uma aglomeração alheia de famosos. Vocês têm medo de serem cancelados, por exemplo? Eu tenho. Eu tenho, não. O Zé Filipe não tá nem aí. Ninguém é perfeito, não, velho. Fale por você. E vocês acham que a internet vai colapsar a sociedade? Desculpa, essa pergunta era para o sociólogo Rosenberg Cantagallo. Nossa. Agora, vocês engajam muito, vocês fazem muitas publicidades, vocês criam uma filha maravilhosa e ganham milhões sem perder a publicidade. Agora eu quero ver como é que vocês fazem isso ao vivo nessas Olimpíadas do Casal El Zé Vergidas. É o seguinte. Vou fazer perguntas a vocês constrangedoras e perguntas fáceis. Se vocês acertarem as perguntas fáceis, não precisam responder as constrangedoras. Se não, precisam responder, é uma regra nossa e não sairão daqui até que a nossa vontade seja aceita. Então, primeiro, é simples. Vou começar com a Virgínia. Simples. Você vai responder para mim. Qual ex-namorado beija melhor ou vai ter que acertar qual o nome de uma tia sua? Nélcia. Nélcia. É simples. É um quadro simples. Vamos fazer o mesmo agora com o Zé Filipe. Você vai ter que responder que apelido Virgínia dá para o seu Fifi ou qual a maior ilha fluvial do mundo. Nossa. Eu não tenho apelido, não. É o trem, né, que você tá falando. Turbana. 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 Melhor do que responder ilha, porque a gente não estudou pra ir. E agora vamos de novo com Virgínia. Nessa mesma metodologia, qual o valor mais alto que já veio de uma fatura do seu cartão de crédito ou qual a cor preferida? Qual a sua cor preferida? Preto. Preto. É simples. Vamos agora para o Zé Filipe. Vamos. Com as mãos. Mostre o tamanho do seu trem. Ou... Qual a capital da Turquia? Ele não é muito grande, não. Ele é grosso. Zé Filipe! É assim, ó. Eu, 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 é aquele... É o palhacinho, mas que... Que tem impressão na regenta. É, eu acho que não é muito grande, não. Mas é grosso que sua porra. Mas dependendo do ângulo... Funciona. Funciona. Maravilhoso. Viu, Rafa? Viu como é que a pessoa fala normal? E você pode conviver tranquilamente com isso? Rafa chora. Já postaram nude sem querer e apagaram assim que viram? Você já? Cheguei a postar, não. Quase. Uma vez quase foi, mas aí... Eu fui, já liguei no modo avião, já, e aí... Consegui apagar. Mas vocês mandam nude um pro outro? Teve uma vez que eu postei uma foto lá e... Eu acho que eu não tinha rapado os cabelos do saco. Aí fiquei um trem meio... Mentira. Aí eu vi o que curtiu. Eu falei, ah, gostei. Eu arranquei. Já foram gravar uns stories e pegaram o outro fazendo alguma coisa que não gostaria de ser... Pego, feito... Eu não terminei a frase, tá? Já. Já. Direto, Zé Filipe, ele anda assim, cueca. Ele fica de bermuda e vai lá, ele levanta e tem que apagar porque aparece... O pau dele e aí tem que apagar o saco e vira um rolo. Fala que tá em Belém, é um sino, não. Mas é Filipe, não. Vaza, print dele com o pau marcando, enfim, é um rolo. Ah, mas é bom, né? Tem de casa o saco. Fica assim, respirando. Deixa eu dar uma olhada. Aí ela filma tudo e de vez em quando pega um moleque lá. Nunca postaram nude, mas eu já vi um nude familiar. Ah, do meu irmão, do João. Ví, dê uma olhada. Acho que... Legal! Legal! Ali é? Ali é uma quinta-feira. Tá, Di, eu tava em só onda, eu acho que tava free, né? Coitado. Não, não. Zé Filipe! Não, não julguei, não. É o que eu tenho do Thiago Iorque, eu sempre comparo. Porra, não sei o quê, eu vou lá. Vocês já roubaram a sinha do Rafa Vitti pra ver... Essa é a minha história, desculpa. Agora, como é que foi o primeiro encontro de vocês? Primeiro encontro foi... Porque vocês já eram muito famosos. Eu soube que você tinha que resolver um negócio em Londrina. Quando você chegou em Londrina, o negócio tava de pé. Não. Não. Foi ficando. Eu mandei um... Foi o quê mesmo? Direct. Foi um direct. Foi. Mandou um direct e eu respondi. Aí eu fui lá na casa ver ele. Então, na casa que ele tava, eu fui lá ver ele. E depois, no segundo dia que a gente se viu, ele pediu namoro. Já? É, foi rápido. Mas por que você tava carente? Não, porque ela é maravilhosa, mas em dois dias você pediu. E aí, ele virou e falou assim, você quer namorar comigo? Eu falei assim, hã? Aí ele, você não quer não? Aí eu, putz... E ele já terminou, acabou, chega! Foi rápido mesmo, foi... Mas você tava apaixonado já? Não, eu falei, gente, ela é tão gente boa e... Boa. E boa, né? Eu falei, deu certo. Eu falei assim, ah, vou perder tempo não. Vambora namorar. E ela foi doida também junto comigo e tamo aí, né? É. E vocês logo foram morar juntos em Goiânia. Você não ficou com medo de descobrir alguma mania estranha dele, como cantar? Eu fui pra Londrina, depois de uma semana eu fui pra Valadares. Aí foi lá que a gente pegou Covid, em Valadares. A gente pegou e foi pra São Paulo se isolar em São Paulo, né? Porque como meus pais estavam em Valadares... Aí contaminou todo o percurso. Não, a gente foi de jato. Agora, na casa de vocês, na vida de vocês, vocês podem mandar, mas aqui é meu programa, esse é o quadro, meu programa, minhas regras. Virgínia, defina Zé Felipe em seis palavras. Ele é o amor da vida. Gostei, Zé Felipe. Ela é o amor da vida. É porque eu sou meio ruim com esse trem de... Ele pôs mais uma e eu que me virei. Foi bom, foi eu que me virei. Ah, tem que ser diferente, meu. Agora, falando juntos, tem que responder juntos e tem que chegar na mesma resposta. Como é que é a rotina diária de vocês? Acordar, comer e dormir. 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 Acordar, comer, dormir. Já tinham acertado e tenho mais meia hora. Como é um dia perfeito para vocês? Comer. Beber muito, né? Beber muito, escutar música, bebê... Beber e escutar música. Vocês me avisem. Escutar música e beber no bar. Escutar música e beber em casa. Escutar música e comer. Música e dormir no bar. Escutar música e beber e dormir. Escutar música e beber e dormir. Escutar música e beber. Escutar música e beber. Escutar música e comer e beber. Escutar música e comer e beber. Fechou nisso? Posso seguir minha vida? Posso voltar ser feliz? Então vamos lá. E agora gemendo. No meio da frase. Como é que... Como é a viagem dos sonhos de vocês? Estados Unidos! Não. Eu sou ruim pra gemer, né? Você é mais silencioso? É, eu sou mais... Mas dá pra perceber que tem alguém vivo ali ou fica... Zé, por favor, Zé. São meus peitos, Zé. E agora com o Mímica. Que animais de grande porte vocês têm na fazenda? Mímica não tem barulho, não, né? Infelizmente, isso não. Então, puxa. Porco. E aves truis. Galinha. Galinha. De grande porte. Ah, é grande porte? Deixa. Virgínia, deixa, por favor. Não, mas as galinhas de lá é bem grande. Eu quero viver ainda. As galinhas que tem lá é uns galeão, assim. Sim, claro. Você fala que é peru. Não é mal. Eu quero viver. É. Eu quero viver.